Então, meus amores, para preparar essa maravilhosa pasta de lava-louça, que também serve para limpeza geral, dá brilho, você vai precisar de um sabão em barra, eu tô usando esse azul, tá, gente, porque ele vem com amaciante, é mais fácil diluir, vou usar um sabão em barra, desde que ele seja branco, comprei aquele ali que é o mais baratinho, dessa marca aí, tá, gente, Yara, e vou colocar 3 colheres de sopa de sabão em pó, mas é opcional, tá, gente, eu coloco porque eu gosto bastante de espuma. Aí, gente, eu já parti o meu sabão em barra, não precisa ralar, porque esse sabão, ele é bem molinho, mas se ele for duro, o seu, você pode ralar, aí eu coloquei um pouco de água para esquentar, gente, até quase ferver, mas não precisa ferver, aí eu ralei o sabão, tá, do sabonete, no ralo grosso, não precisa ser no ralo fino, não, ficou igual cocô ralado, gente, olha aí, tem que ser branco, tá, porque ele é mais cheiroso. Aí eu vou pôr 3 colheres de sopa, não precisa ser cheias, tá, gente, de qualquer sabão em pó que você tiver na sua casa, pode ser até daquele mais baratinho. Esse daí eu só vou colocar, gente, é opcional, tá, porque eu gosto de muita espuma, isso ajuda também a render mais, e o seu sabão em pasta, ele ficar com mais poder de limpeza e também ficar mais grosso, tá bom, gente, ele engrossar mais. Então aí eu vou colocar 3 colheres, tá bom, e também perfuma muito a sua pasta isso daí. Então aquele sabão que já é potencializado vai ficar ainda mais, tá bom? Aí eu fiz uma misturinha aí, gente, olha que bonito que fica, fica até parecendo uma salada de sabões. Só que não, né, meus amores, é uma brincadeirinha. Aí, gente, eu tô com a água quase fervendo, ela não chegou a ferver, mas quase ferveu, olha, no meu fogareirozinho. Eu vou colocar numa tigela e vou mexer devagar, gente, cuidado pra não se queimar. Vou ficar mexendo devagar. Comecei com uma colher, depois eu passei pra um fuê, tá? Mexe devagarinho, gente, até dissolver. Isso aí não vai demorar nem 10 minutos pra dissolver, tá, gente? Enquanto a água vai esfriando, esse sabão ele vai dissolver todo, tá? Já formando a sua pasta. Aí eu fui mexendo, gente, olha, mexendo. Depois eu peguei um fuê, olha só como que já tá mudando a textura, ó. Já tá engrossando, ó. Sozinho ele vai engrossando, tá vendo? Aí fui com o fuê, que é mais fácil de mexer. Eu fui mexendo mais ainda, ó. Pra dar mais cremosidade. De vez em quando você vai lá e dá uma mexida. Quanto mais você fizer isso, mais homogêneo vai ficar o seu sabão, vai ficar lindo, tá? E olha aí como tá bonito, gente. Olha só como é que ele já tá engrossando. E o tempo passou, gente. Ele ficou assim, ó. Escureceu um pouco. E ele já tá tomando a consistência de pasta. Dá pra vocês verem, né? Aí é só deixar ele esfriar quase que por completo e envasar. Aí eu tenho alguns potes, tá, gente? Pode ser de margarina. Esse aí é de queijo. Qualquer pote que você tiver com tampa na sua casa, tá? Aí, gente, olha, ele já tá durinho. Ele fica uma pasta mesmo, tá, gente? Bem durinho, ó. Aí já passou um tempo. Tá? E rendeu três potes de 500 gramas cada um. Então rendeu uma barra, né, gente? Eu fiz um quilo e meio de sabão. É uma grande economia, né? Uma pasta de brilho pra lavar sua luz. Espero que vocês tenham gostado.